Ego transformado de Timoth Kellen, capítulo 1. A condição natural do ego humano. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, Paulo exorta os cristãos de Corinto a não se orgulharem de uma pessoa em detrimento de outra. Até aqui nenhuma novidade, podemos pensar. É claro que o orgulho é um comportamento inaceitável. Todavia, é importante saber que aqui Paulo não emprega rubris, o termo mais comum para orgulho, mas physio, uma palavra em comum. Paulo a emprega nesta passagem depois cinco outras vezes em 1 Coríntios e uma vez em Colossenses 2. Depois não a encontramos em nenhum outro versículo da Bíblia, uma vez que ela é usada somente por Paulo. Muitos comentaristas já chegaram à conclusão de que se trata de um tema específico de Paulo. Ao usar a palavra physio, Paulo está tentando ensinar aos cristãos de Corinto algo especial sobre o ego humano. A palavra que ele emprega para orgulho tem um sentido literal de superinflado, inchado, distendido além do tamanho normal. Está relacionado ao termo fole. É uma palavra bastante sugestiva. Lembra a imagem dolorosa de um órgão humano distendido após receber uma enorme quantidade de ar. Foi-lhe bombeado tanto ar que o órgão está superinflado e prestes a explodir. Está inchado, inflamado e expandido além de seu tamanho normal. Paulo afirma que essa é a condição natural do ego humano. Por ser uma metáfora tão sugestiva e interessante, devemos analisar o quadro apresentado pelo apóstolo e o que Paulo pretendia ensinar. Tentarei explicar desta forma. A imagem sugere quatro verdades sobre a condição natural do ego humano. Ele é vazio, dolorido, atarefado e frágil. Em primeiro lugar, vazio. A imagem revela que há um vazio no centro do ego humano. O ego enfatuado e superinflado não tem nada no centro. É oco. Soren Kierkegaard, em seu livro Sickness Until Death, Doença que Leva à Morte, afirma que é normal o coração humano criar sua identidade em torno de algo que não seja Deus. Orgulho espiritual é a ilusão de que temos competência, sem Deus, para conduzir a vida, desenvolver nosso próprio senso de valor pessoal e descobrir um propósito grande o bastante para dar sentido à vida. Segundo Kierkegaard, o ego humano natural é fundamentado em algo além de Deus. O ego busca algo que lhe dê senso de valor, de singularidade e de propósito e nisso ele se apoia. E naturalmente, como somos lembrados sempre, se tentarmos colocar qualquer coisa no lugar reservado originariamente a Deus, vai sobrar muito espaço. Tudo que colocarmos ficará chacoalhando lá dentro. Não nos esqueçamos, então, de que o ego humano é vazio. Em segundo lugar, o ego humano é também dolorido. O ego distendido e superinflado dói. Você já reparou que, quando não há nenhum problema, não prestamos muita atenção ao nosso corpo? Quando fazemos nossas caminhadas, não pensamos em quanto os dedos dos pés estão se deliciando com o exercício, nem analisamos o excelente trabalho que os cotovelos estão fazendo. Só avaliamos os membros do corpo caso tenham apresentado algum problema anteriormente. Isso acontece porque eles só chamam nossa atenção quando algo está errado. Já o ego quase sempre dói. Isso acontece porque há algo muito errado com ele, há algo inacreditavelmente errado. O ego vive chamando a atenção para si mesmo, e isso todos os dias. O tempo inteiro, o ego exige que avaliemos nossa aparência e a maneira em que somos tratados. É comum reclamarmos que alguém feriu nossos sentimentos, mas os sentimentos não podem ser feridos. É o ego que se sente machucado, nosso eu, nossa identidade. Os sentimentos continuam ótimos. É o ego que dói. Caminhar não me machuca os dedos a não ser que eles já tenham algum problema. Da mesma forma, o ego não ficaria dolorido se não houvesse algo terrivelmente errado com ele. Pense nisto. Dificilmente atravessamos um dia sem nos sentirmos esnobados ou ignorados, sem achar que somos idiotas ou sem atormentar a nós mesmos. Isso acontece porque existe algo muito errado com o ego. Algo errado com minha identidade, com a percepção que tenho do meu eu. O ego nunca se sente feliz, vive chamando a atenção para si. Assim, em primeiro lugar, o ego é vazio. Em segundo lugar, porque se assemelha a um estômago dilatado, ele dói. E em terceiro lugar, o ego é incrivelmente atarefado. Ou seja, faz de tudo para ser notado. Vive ocupado tentando preencher o vazio, e é incansável sobretudo em duas tarefas, a comparação e a vanglória. Notamos as duas em 1 Coríntios. Observe que a frase não termina com a palavra orgulho. Paulo não diz, nenhum de vós se encha de orgulho e ponto final. Não, ele diz, nenhum de vós se encha de orgulho em favor de um contra o outro. Essa é a principal essência do que significa ter um ego humano normal. Na tentativa de preencher o vazio e lidar com seu desconforto, o ego vive se comparando com outras pessoas, e faz isso o tempo todo. No livro O Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis escreveu um capítulo notável sobre o orgulho. Nele, Lewis ressalta que o orgulho é competitivo por definição. Competitividade é o que se acha no âmago do orgulho. O orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que os outros. Em outras palavras, temos orgulho apenas de ser mais bem-sucedidos, mais inteligentes ou mais bonitos do que os outros. E quando encontramos alguém mais bem-sucedido, mais inteligente e mais bonito do que nós, o que tínhamos perde a graça. Isso acontece porque não tínhamos alegria verdadeira nessas coisas, tínhamos apenas orgulho delas. Como Lewis afirma, Orgulho é o prazer de ter mais do que os outros. Orgulho é o prazer de se sentir melhor do que os outros. A cobiça sexual pode levar um homem a se deitar com uma linda mulher, e ele o faz porque a deseja. O orgulho leva um homem a se deitar com uma linda mulher somente com o intuito de provar que é capaz, mais capaz do que os outros. O orgulho destrói sua capacidade de ter prazer verdadeiro com uma mulher. Quando eu era menino, minha mãe vivia me dizendo coisas assim, Querido, você precisa entrar para o clube de xadrez. Ao que eu respondia, Mãe, eu detesto xadrez. Eu sei, querido, ela dizia, mas isso ia melhorar bastante o seu currículo estudantil. Então ela tentava novamente, Não existe uma organização lá no centro da cidade que serve café da manhã todos os sábados para o sem-teto e sem-alimento? Por que você não se oferece para ajudar? Mãe, eu detesto esse tipo de coisa, eu respondia. A resposta era a mesma. Eu sei, querido, mas isso ia melhorar bastante o seu currículo estudantil. Portanto, durante meu tempo de escola, realizei uma infinidade de tarefas pelas quais não tinha o menor interesse. Estava simplesmente preparando um currículo. É isso que o ego faz o tempo inteiro. Trabalhamos em coisas de que não gostamos, fazemos dietas que detestamos, realizamos todo tipo de coisas, não pelo prazer de realizá-las, mas apenas para construir um currículo que impressione. Quando nos comparamos com os outros e tentamos nos sobressair, estamos nos vangloriando. Com isso, tentamos ser os melhores e desenvolver um currículo que aumente nossa autoestima, uma vez que estamos desesperados por compensar nosso sentimento de impotência e vazio. O ego vive ocupado, ocupadíssimo, o tempo inteiro. Por fim, assim como é vazio, dolorido e atarefado, o ego também é frágil. Isso acontece porque qualquer coisa superinflada corre perigo iminente de estourar. É como uma bexiga que alguém soprou demais e a deixou muito cheia. Se estou dilatado com o ar em vez de estar abastecido com algo sólido, não faz nenhuma diferença se estou superinflado ou desinflado. Complexo de superioridade e complexo de inferioridade são basicamente a mesma coisa. Os dois resultam do fato de que a pessoa estava superinflada. A pessoa com complexo de superioridade está superinflada e corre o risco de ser desinflada. A pessoa com complexo de inferioridade já está desinflada. A pessoa com complexo de inferioridade declara aos outros que se odeia e declara isso também a si mesma. Pessoas assim estão desinfladas. Se a pessoa está desinflada, isso significa que ela já esteve inflada. Desinflado ou em perigo iminente de ser desinflado é a mesma coisa e, portanto, fragiliza o ego. Vazio, dolorido, atarefado e, portanto, frágil. Tenho um ótimo exemplo disso. Minha intenção não é, de forma alguma, destruir a imagem desse artista. Na verdade, ela demonstra bastante autoconsciência e tenho grande admiração por ela. Um trecho da entrevista que a Vogue fez com a Madonna há algum tempo em que a cantora fala de sua carreira exemplifica perfeitamente o que estou dizendo. O que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Esse medo é o que sempre me impele. Venço um de seus ataques e descubro-me como um ser humano especial. Mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante a menos que faça outra coisa espetacular. Apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho de provar que sou alguém. Minha luta não terminou e acho que nunca terminará. Temos de admitir uma coisa. Madonna conhece a si mesma mais do que nós nos conhecemos. Sempre que realiza algo, ela pensa algo assim. Agora tenho a confirmação de que sou alguém. Mas no dia seguinte, percebo que se não continuar avançando, não sou ninguém. Meu ego nunca fica satisfeito. Minha autoestima, meu amor próprio, minha necessidade de saber que sou mesmo alguém, nada disso é preenchido. Quando as pessoas falam bem de mim e as revistas e os jornais me elogiam, acho que cheguei lá. Mas no dia seguinte, tenho de procurar essa aprovação de novo em outras coisas. Por quê? Porque meu ego é insaciável. É um buraco negro. Por mais que eu abasteça a despensa, ela está sempre vazia. Todas as manhãs, reponho vários itens, mas à noite ela está vazia. Eu me tornei alguém, mas ainda preciso ser alguém. Talvez achemos que Madonna é neurótica. Na verdade, ser autoconsciente está à frente da maioria de nós. Esse é o estado natural do eu humano. É disso que Paulo está falando aos coríntios. Todas essas pessoas que brigam por causa dele e reivindicam o relacionamento especial com ele só estão exibindo uma tremenda dose de orgulho, incapazes de se deleitar simplesmente na amizade que tem com Paulo. Usam o relacionamento com ele para afirmar que são mais importantes do que os outros membros da igreja. É desejo de Paulo que essas pessoas vejam a diferença que o evangelho faz e como esse evangelho transformou tudo para ele. Examine 1 Coríntios 4, 3 e 4. Paulo mostra aos coríntios que o evangelho transformou seu senso de valor próprio à maneira em que ele se considera a si próprio e sua identidade. Agora, seu ego funciona de um jeito totalmente diferente. Se inscreva no canal.